Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rebinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos continuar as nossas meditações sobre a humildade. Meditações breves, para escutá-las atentamente e meditar um pouco. Jesus usou muito de comparações para revelar pouco a pouco o mistério da sua pessoa. A pessoa do Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A metáfora e o símbolo são muitas vezes, como na poesia, a única maneira de expressar o inexprimível. Jesus, por exemplo, se comparou com um pastor que cuida das ovelhas e dá a vida por elas. Comparou-se com a luz, eu sou a luz do mundo. Com o caminho que leva para o Pai. Com a videira que envia a sua seiva aos ramos. Ele lhes comunica a vida. Ele lhes permite dar fruto. Agora, porém, vamos deter-nos numa comparação que, além de mostrar o mistério de Cristo, mostra o que nós deveríamos ser. Vamos abrir o Evangelho de São Marcos, pelo capítulo 9. Após narrar uma discussão dos apóstolos sobre a questão da prioridade, já comentada em outra meditação anterior, discutiu sobre qual deles era o maior. Senhor, São Marcos conta que Jesus, sentando-se, ao chegar em casa, chamou os doze. Tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes, aquele que receber uma destas crianças, por causa do meu nome, é a mim que recebe. Veja, Jesus identifica-se não com um rei, não com um sábio, não com um líder, mas com uma criancinha. A mim recebe. Ninguém na história poderia usar dessa comparação com mais autenticidade que ele, pois, sendo Deus, deu-se a nós amorosamente como um menino recém-nascido, que, em Belém, era apresentado pela mãe aos pastores e aos magos. Vale a pena repisar, para que nos fique bem gravado, que, com isso, Jesus nos mostra que, para nos salvar, ele, desde o início da sua entrada no mundo, abraçou a virtude da humildade, essa virtude que curou o mal dos males, o orgulho. Humilhou-se a si mesmo, disse São Paulo, e se fez obediente até a morte. Esse exemplo de Jesus, como toda a vida dele, é uma chamada, é um apelo dirigido a nós. Vejamos agora o que diz São Mateus. Jesus, respondendo à pergunta dos apóstolos, sobre qual deles seria o maior no reino dos céus, esse reino dos céus, que eles entendiam tão mal, pensando que seria, como era a mentalidade comum em Israel, naquela época, que seria um reino terreno. Pois bem, chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Aquele, portanto, que se tornar pequenino, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Uma criança, uma criancinha, por si mesma, abandonada às suas próprias forças, nada pode. Mas pode tudo quando se abandona confiante ao carinho e às mãos dos pais. Um menino de três anos, e tenta pôr a si mesmo o paletó do pai, é um palhacinho engraçado. Mas, ao despontar da adolescência, se pretende agir com autonomia de adulto, erguendo a cabeça, com rebeldia sistemática, sempre retrucando, dizendo, não, além de ser ridículo, acaba se dando mal. Perante a grandeza, a bondade e o poder de Deus, nós somos crianças, crianças muito amadas, quanto mais crianças nos fizermos pela verdadeira humildade, mais Jesus nos abraçará e nos levantará bem alto. Ele que nos diz, sem mim nada podeis fazer, também nos ajuda a dizer, quando somos humildes, o que afirmava São Paulo, eu posso tudo naquele que me dá forças, ou seja, em Deus. Numa humilha de 1964, São José Maria jortava, ser de muito crianças, e quanto mais, melhor. É o que vos diz a experiência deste sacerdote, que teve que levantar-se muitas vezes, ao longo destes 36 anos. Ele falava do que tinha acontecido desde 1928, que foi a data da fundação do Opus Leigh. Muitas vezes, ao longo dia destes 36 anos, que longos e que curtos se fizeram para mim, que vêm procurando cumprir uma vontade precisa de Deus. uma coisa que me ajudou sempre, continuar a ser criança, meter-me continuamente no regaço da minha mãe e no coração de Cristo, meu Senhor. Como diria, quase na véspera da sua morte, eu me vejo a mim mesmo como uma criança que balbucia, que está aprendendo. e estava feliz.